Não posso deixar de falar, já falei aqui meses atrás, que é a ausência da figura paterna. Esse pessoal que está indo para a rua para exaltar político dessa maneira completamente sem filtro, está faltando alguma coisa em casa. O que é isso? As pessoas estão brigando com as outras para defender o político de estimação, político empregado do povo. Tem que ser vigiado, tem que se cobrar dele, que ele cumpra as promessas, que ele faça aquilo que ele prometeu ao longo das campanhas passadas. Nenhum tem feito na presidência do Brasil. Estou falando da esfera federal. Na esfera estadual, municipal também tem muitos exemplos. Cada um vai saber da sua região. Mas está faltando essa presença, esse amor dentro de casa. Porque quando as pessoas são criadas e crescem com o amor dos pais, com o amor das pessoas próximas, elas não precisam ir buscar isso em outro lugar. É claro que cada um vai fazer as suas escolhas amorosas, seus companheiros e companheiras para a vida. Mas não existe essa necessidade de você projetar numa figura de liderança, carismática, etc. Esse endeusamento, esse suposto modelo, esse enviado de Deus. Olha só o nível de jequice para se acreditar que um político que está aí mamando nas tetas públicas há 30 anos, como são vários que estão aí, que ele é um enviado divino para lutar contra o mal na Terra. Olha o nível de caipirismo que a gente está vivendo. Caipirismo, seja lá como é que se fala. É muito louco o que está acontecendo. E, obviamente, isso tem efeitos. Você tem momentos em que isso explode, sai uma faísca e acaba saindo sangue e alguém, eventualmente, acaba morrendo. Já temos vários exemplos ao longo desse ano.